Não são as faculdades do intelecto desenvolvidas ao nível da razão que intervêm na apreciação da harmonia da obra d'arte? A harmonia é aprendida, mas pela intuição. Eu voltarei aqui por uma forma mais sombria, porque é o quadro que exige, não sou eu, eu sinto, o homem sente, não é porque está triste ou porque está alegre. É o quadro que pede. É preciso trabalhar. Eu trabalho com as formas, trabalhando as formas, trabalhando as formas, praticamente, o homem é trabalhado por elas. Tem que haver, por conseguinte, um contacto. Enquanto tinha os meus 20 anos, também pensava nisso. Eu pensava que estava a pintar o meu mundo interior. Estava, estava a reproduzir uma linguagem da alma, mas depois, pouco a pouco, trabalho, trabalhando as formas, se há a comunicação que tudo aquilo que eu sentia estava na natureza. Tens um universo interior nenhum. O que o homem tem é sensibilidade. Há mais ou menos neurônios no homem. E aprende melhor a natureza, aprende melhor as qualidades da natureza. Um artista é um indivíduo sensível, ou melhor, hipersensível. É uma hipersensibilidade à natureza. É porque o seguinte, é um receptor. A natureza é um emissor e o artista é um receptore. Então, quando é que está acabado? E eu respondi, a hora da morte está seguramente acabada. Porque eu não garanto que amanhã eu não retoco novamente este quadro. Porque a sensibilidade evoluiu. Porque há uma aturada perceção.